Agora vamos falar com a nossa menina Ana Rita, nome-nos a nossa diva. Conta-nos lá, o videoclipe que vamos ver pela frente, portanto é um time original, não é? Sim, é por ti sou, foi com esta música que venci o Festival Juvenil da Canção de 2016, foi escrito por Noemi Reis e a música é composta por Ricardo Rodrigues, portanto que o professor até aparece um pedacinho a tocar no videoclipe. Boa, quando ouviste a música, como é que a recebeste? Portanto que é uma responsabilidade, não é? Cantar uma música que ainda não foi interpretada por mais ninguém, terá o teu cunho e isso ninguém pode tirar, não é? Claro, eu senti-me lisonjeada por ter sido escolhida para interpretar esta música e penso que também no fundo, também o meu trabalho e o trabalho do professor Ricardo foram premiados, não é? Claro, foi bem evidenciado. E agora vamos ver no formato videoclipe, vamos ver uma Ana Rita segura, com uma mensagem bem potente, não é? Vamos então mostrar o vídeo? Sim. Então vamos lá ficar com o videoclipe da Ana Rita Nunes. Por ti acordo o vento e digo à madrugada, és noite no meu sonho, quero sonhar acordada. Por ti vou mais além, mais longe que o pensamento, quero ficar em ti, sentir-te em cada momento. Vida escrita nos sonhos, das rimas do verbo amar. Vida escrita nos sonhos, das rimas do verbo amar. Vida escrita nos sonhos, das rimas do verbo amar. Vida escrita nos sonhos, das rimas do verbo amar. És meu fardo, és destino que eu quero conquistar Vida escrita nos sonhos, das rimas do verbo amar És meu fardo, és destino que eu quero conquistar Vida escrita nos sonhos, das rimas do verbo amar Amar, amar, vou mais além Amar, amar, por ti eu sou Amar, amar, vou mais além Amar, amar, por ti eu sou Vou mais além Amar, amar, por ti eu sou